Música Marcha, marcha DJ Láder E a mão pra cima Zanareche Não tô pedindo nada pra vocês É a segunda fase Vem gerar com a mão pra cima Vem gerar E a vontade é do homem E a vontade é do homem Que dá pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem gerar Vem gerar Vem gerar Vem gerar Vem gerar Parceria, eu amasso fofura Já você, parceiro, cê é uma feiura Cê tá ligado que o bagulho é surreal Sogadinho nessa casa é um pote que só tem sal Só tem sal, não tem pão Cê sabe, meu mano, que eu sigo na improvisação Cê tá ligado, mano, que isso aqui é o dialeto Cê não tem pão, só faz a construção Cê fala, dá um teco Dá um teco Olha essas ideias Na segunda fase eu te branco Por isso que esse cara agora acaba Se eu sou feio, você é só um rascunho do diabo Só pra começar Cê acha mesmo que cê vai me intimidar? Eu sou rona leste Isso é batalha da leste Você é batalha do tanto Só que da deep web Feio não Cê sabe que agora eu chego na improvisação É que eu sou bonitão Aqui é senhor morosso De modo chegou pra mim e falou Caralho, que gostoso Caralho, que gostoso Olha o ideia que esse cara fala Não é perigoso Eu acredito em Deus E nele tudo passa O capeta te trombou E no final orou pai nosso Eu sou bonitão como o chão Mas cê sabe meu mano Que hoje eu sei que eu vou do cu Eu tenho fé em Jesus De casa e apareço Eu tenho fé em Jesus Acredito nele demais Por isso que nessa noite Jesus humilha o satanás Ele fica ali pra lá Pra aqui Vai eu Salvador da Shopee Nova coach Como que eu sou um salvador Eu só não tenho um bigode Mas cê sabe meu nome Que agora eu tô no aparte Eu não tenho um bigodinho Mas tenho um capanhaque Olha o que eu não tô vendo Que capanhaque é esse? Vocês tão perceberam? Aí Esse cara se acha pra frente Eu tenho um capanhaque Ponte Boas vezes a sua mente Padre vai ver um grite Pra provar que cê é feio Andrade sempre vacila Nesse sorteio Eu tô te lembrando Que se chama nozinho Não tem cota de estranhinho É que eu sou estranho Mas eu não sou um igual Mas cê sabe que meu vaso Que essa é a improvisação Estranho é o caralho Eu assombro você E a sombra só Assombra só Que cheque você tá travando Cê tá em choque meu irmão Aí A rima é rara Cê é tão feio Que cê junta Com as suas próprias palavras Minha rima que dispara Cê é tão feio Que você assurda Até a sua vara Mas cê sabe que meu vaso Que eu tô no cerebelo De sombra Que essa piranha Logo puxa os cabelos Não chama ela de piranha Mas tenha fé Nenhuma mulher é piranha Então respeite a mulher Esse cara não janta E não vai ser pelo Se você tão feio Que a Samara te viu Decidiu voltar pro poço Pica de pedra Girados em 3, 2, 1 Longue 2 a 0 7, 8, 9 Mas marido Pude bem iniciar E